Com pregadinho, milhoca, acabadinho em milho, acabadinho em milho, acabadinho em milho, e a gente não coloca isso na hora, Coloque um pouco de açúcar e um pouco de açúcar. E aí O meu mesmo O meu mesmo é que eu não vou fazer Como eu já fiz E esse o que eu vou fazer E esse o que eu vou fazer Eu vou fazer já está pronto o que está pronto não se torna mais não se torna mais não se torna mais não se torna mais Tchau, tchau.